Amsterdão abriu a primeira galeria de arte de inteligência artificial do mundo e apresenta as obras criadas por algoritmos. O proprietário diz ser algo único, uma vez que todas estas imagens geradas por tecnologia foram criadas por aquilo que identifica como artistas fictícios. Mas serão realmente obras de arte? Muitos conhecedores colocam a pergunta, enquanto outros têm rotulado a tendência como uma farsa que infringe os direitos de autor. Contudo, o dono da galeria diz que qualquer que seja a opinião, isto não vai desaparecer e será de valor para alguém.